Hoje no Recife, Onofre me diga uma coisa, qual é o local que você pra comprar uma casa pode ver o fígado? Porque vai ser caro. Qual é o local mais caro no Recife? Hoje o nosso metro quadrado, o mais caro é na região do Boa Viagem e Pina. Ainda? E Pina. A gente tem produtos que tem metro quadrado dependendo até 30 mil reais um metro quadrado. Mas veja só, eu fico pensando aqui, é Boa Viagem e Pina. Vamos supor, a gente tem mostrado aqui o avanço do mar. O pessoal não tem preocupação com esse constante avanço do mar, principalmente porque historicamente nós temos uma área ribeirinha, que é a de Olinda, que ela foi completamente desativada por causa do avanço do mar. Mesmo com essa questão do avanço do mar, é Beira Mar, é que é o mais caro mesmo? É Beira Mar. Os produtos que são Beira Mar, ele tem um metro quadrado elevado e ainda assim... Aí é Candeias, que já foi feita em gordas, na última ressaca. Candeias e Pedal foram feitas em gordas, mas você tem Boa Viagem ainda toda aquela parte da faixa de... Do dique lá na frente? Do dique, veículos... É por isso que o Pina está valorizado. Muito valorizado. E os produtos mais novos, modernos, são naquela região. Então isso acaba atraindo... Agora, para o pessoal do ramo imobiliário, preocupa esse avanço do mar, não? A gente ainda não tem uma preocupação referente à Boa Viagem, porque a gente viu a engorda que teve ali, Piedade e Candeias, e ainda tem fomento, sendo que a gente não tem mais terrenos na Avenida Boa Viagem, são escassos. Então por isso que o metro quadrado está tão grande, é oferta e demanda. A gente tem um preço no metro quadrado altíssimo e tende a subir. É, eu mostrei aqui, a última ressaca que teve, que era bem ali de Itamaracá, né? A ilha, meu amigo, é um verdadeiro desespero na ilha de Itamaracá, porque já teve pousadas, residências que foram realmente para o Beleléu, né? E essa última ressaca que teve, ela atingiu muros de residência, varandas de residências, e de novo, né? Hoje eu estou vendo, inclusive, o presidente da ONU falando sobre o avanço do mar do Pacífico, o Oceano Pacífico, falando que subiu 15 centímetros, assim, nos últimos anos, que do ponto de vista de uma ilha, vamos supor, de repente, você numa maré, você cobre a ilha, né? Então ele estava realmente na preocupação de Ilhas do Pacífico. Eu não sei se tem o que fazer, né? Porque temos um movimento natural do nosso planeta. Mas você vê aí, essas imagens aqui são do final de semana, da ilha de Itamaracá, que nós já trouxemos aqui debates sobre isso, trouxemos também de Jaboatão, do Recife, trouxemos o pessoal da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu escolhi morar um pouco recuado. Disse, inclusive, a minha excelentíssima esposa, eu disse, meu amor, vamos ficar aqui uns 150 metros, porque é o seguinte, se subir muito, a gente fica na beira-mar. Já está garantido. Estou garantido. Subir muito, a gente fica na beira-mar. Porque eu vou dizer uma coisa, não é fácil, não. Fora a Boa Viagem, onde tem maior valorização no estado de Pernambuco, por exemplo, Litoral Sul, tem muitos empreendimentos que eu vejo aí na área de Pojuca, Porto de Galinhas, Muro Alto. Até Nossa Senhora do O, tem uma também lá naquela área já perto de Barreiros, dentro do mar, como é que é? Está em Tamandaré? Carneiros, exatamente, bem lembrado, Carneiros. A gente tem uma região do Litoral Sul com grande turismo. Eu tive um evento agora recentemente e os melhores resorts e maiores resorts estão no nosso Litoral Sul e também os mais caros. A gente tem hoje Muro Alto com metro quadrado aí entre 15 e 20 mil reais e alguns produtos principalmente de luxo. E a gente tem também a região de Carneiros em crescimento, Próximo de Alagoas, Maragogi também em crescimento, Japaratinga começando a ter movimentação para lá. Eu entendo porque Pernambuco não investiu em São José da Coroa Grande. E é um lugar belíssimo, belíssimo. Não, não deve nada às melhores praias de Alagoas. Entendeu? Às vezes eu penso que o pessoal daqui quer crescer feito rápido de burro, né? Para baixo. Não, não é possível, pô. Aqui para nós, você tem um Litoral Sul desse tamanho, lindo e maravilhoso, você tem uma estrada que não presta. Eu tô mentindo pra você, não é você que tá assistindo. Eu tô mentindo. A infraestrutura, pra você chegar, dá vergonha. Dá vergonha. Nesse final de semana teve um turista que caiu no buraco. Alugou o carro, alugou o carro pra ir pra Porto, caiu no buraco, o carro ficou na beira da estrada. É difícil, né? Sobre essa questão de infraestrutura, como é que o pessoal do ramo imobiliário fica pressionando aí o governo ou não pressiona? A gente tenta, né? Principalmente porque a gente tem muita iniciativa privada. A gente precisa dos empresários envolvidos nisso. Eu vejo inúmeras reuniões, uma tentativa de governo, mas nada se faz. Mas assim, a iniciativa privada, estradas, inclusive, dentro de Porto e Alinhas, construtoras tendo que fazer as ruas, porque o setor público não quer ajudar. Então, eles tendo que bancar do próprio bolso pra que tenha acessibilidade aos seus empreendimentos. Então, a gente tem aí, mas ainda assim, um mercado de Porto extremamente robusto, mais de 1 milhão e 200 mil turistas por ano, e a gente precisa dessa infraestrutura. Então, Porto e Alinhas, Carneiro, que são pontos hoje turísticos e que tem aí possibilidade de investimento de 5 a 6 bi nos próximos 2, 3 anos, que é um valor altíssimo, está precisando dessa infraestrutura. Vai ter a chegada aí do aeroporto, lá em Maragogi, mas a gente ainda precisa de mais. É porque...